O programa Emmanuel Henrique na TV acaba de chegar aqui no Hemocentro de Pau dos Ferros, que também atende a região. Recebemos um chamado de extrema urgência para saber de detalhes de um incêndio que houve aqui na entidade de saúde. A gente vai saber detalhes com funcionários, corpo de bombeiros, alguns que estão lá dentro. Vamos saber qual de fato aconteceu aqui no Hemocentro de Pau dos Ferros. Estamos com o Sargento Josinaldo aqui do Corpo de Bombeiros de Pau dos Ferros. Ele vai nos dizer o que realmente aconteceu a respeito do incêndio aqui, que a TV Alto Oeste recebeu a informação, Sargento, sobre o princípio de incêndio aqui no Banco de Sangue, que é do Hospital Regional, lá do hospital. O que realmente aconteceu? Bom dia. Bom dia, companheiro. A princípio, aconteceu um princípio de incêndio na parte da área da sala de informática. Tudo leva a crer que possivelmente muita energia é força demais, muita força é energia no quadro. Então, tudo leva a crer que é através disso que aconteceu esse curto-circuito e veio a queimar a parte informática. Então, o que acontece? Um curto-circuito que se deu, que ocorreu a questão do incêndio, né? Positivo. Nessa parte aí da questão do incêndio, tudo leva a crer que foi isso. Agora, melhores detalhes, só com a perícia técnica do ITEP. Claro, claro. Houve alguém ferido, houve alguma gravidade no local? Não. Por conhecimento nosso, não. Até algum momento, ninguém informou se alguém se feriu, se chegou a se queimar, não. Tá ok. Chegamos com o Sargento Josinaldo nos dando mais detalhes sobre o incêndio. Olha, Manoel, a gente vai adentrar agora aqui ao Banco de Sangue. Ainda muita água aqui, ainda um cheiro forte de queimado, né? A gente vai entrar, por favor, Arthur, vamos entrar aqui. Bom, Manoel, estamos com o Deicinha, ela aqui, que é funcionária aqui do Banco de Sangue. Ela vai nos levar aqui até onde deu início ao incêndio, né? O local. Ela vai nos mostrar com mais detalhes. Bom dia, Deicinha. Bom dia. Vamos lá nos mostrar. Com pesar, né, que a gente vai mostrar essa tragédia pra vocês. Bom, Manoel, aqui como Deicinha, né, nos trouxe aqui pra mostrar aqui aonde eu inicio o incêndio. Realmente aqui ainda há muita coisa queimada. O cheiro ainda é muito forte, né, Deicinha? Muito. O que é que você diz aqui desse acontecido? Olha, é uma perca lastimável, porque isso aqui é onde funciona todo o banco de dados do sistema é movido. A gente trabalha tudo através de um sistema é movido. Então, é uma perca muito grande pra gente, pra os usuários, né, que é... Esse transtorno, porque a gente perdeu as informações. Vamos ver se a gente consegue, através do backup que o administrador fez hoje pela manhã, se a gente vai conseguir recuperar esses dados, né? E é uma perca lastimável, porque isso aqui é a nossa casa, a extensão da nossa casa. Você chegar, se deparar com uma tragédia dessa, com uma cena dessa, vendo tudo queimado, tudo destruído, dá uma dor realmente no coração. Eu acho que cada funcionário daqui do Banco de Sangue tá com esse mesmo sentimento. Então, ou seja, essa sala aqui é como se fosse o coração do Hemocentro. É o coração do Hemocentro. Muitos arquivos foram perdidos. Tudo é gerado aqui nesse sistema, nesse suíte. Tudo é gerado aqui. É uma pena muito grande, é uma pena lastimável mesmo. Então, curto-circuito, né, que aconteceu aqui. Arthur, pode mostrar ali como aconteceu. Queimou tudo aqui, muito queimado, muito destruído. Mas, deu tempo ainda, ninguém ferido, né? Graças a Deus, não. Graças a Deus, a gente estava prestes a começar uma reunião de setor. E, graças a Deus, não deu tempo. Ninguém saiu ferido. Saiu todo mundo ileso. Todo mundo inalou muita fumaça, né? Mas, graças a Deus, está todo mundo bem. Só triste com o acontecimento, né? Agora é arregaçar as mangas, fazer o mutirão para limpar a nossa unidade. Para começar praticamente tudo do zero. Tudo do zero. Começar tudo do zero. Bom, Emanuel, muita água aqui ainda no local. Muita marca de queimado por todo o ambiente aqui. Realmente foi um incêndio forte. Ainda o cheiro ainda é forte. Arthur, pode nos mostrar aqui como é que está aqui algumas salas do... Do Hemocentro aqui de Pau dos Ferros. Arthur, por favor. Muita coisa aqui ainda estragada. O chão, as paredes aqui, olha. Olha, mano. As paredes ainda muito sujas, né? Do incêndio, muito queimado aqui ainda. E aqui foi onde iniciou tudo, né? O incêndio é muito escuro, né? Muito queimado aqui dentro, como a gente mostrou. As imagens. Estamos com o Luciano, ele que é coordenador administrativo aqui do Hemocentro. Bom dia, Luciano. Como vocês se depararam com essa situação aqui, hoje pela manhã, aqui no Hemocentro de Pau dos Ferros? Rapaz, é uma situação inusitada, porque a gente chega para trabalhar e, de repente, eu me ausentei um pouco, fui ao centro da cidade, tentar viabilizar alguma coisa aqui para a unidade. E quando me liga o diretor-geral da unidade, que, Luciano, vem cá rápido que está a unidade pegando fogo. Queria a chave do setor do suíte, que foi, já deve ter visto lá, foi um curto que deu na energia, né? É um aumento bastante estragado. Bastante estragado, né? Um curto, os bombeiros estão achando que foi uma demanda da questão, muitos equipamentos e pouco, e para o que se refere à carga elétrica, digamos assim. Mas, já foi contido, graças a Deus, foi... O dano maior é que vamos interromper o atendimento ao doador de sangue, que é nosso carro-chefe. Quer dizer que, por enquanto, doadores de sangue não vão poder... Por enquanto, valeu bem por enquanto, porque hoje não tem a menor condição de nós proporcionar ao doador um conforto para que ele possa fazer essa doação. O equipamento que foi queimado é o equipamento da informática, que é o servidor de informática, onde é armazenado as informações dos doadores. Mas isso a gente... É feito o backup, se a gente consegue resgatar, e desde que a gente tem que providenciar com a máxima urgência um equipamento novo para que seja providenciado as doações de forma informatizada. Mas, diante da situação que está, e quando, após a limpeza da unidade, que você está vendo, tem que limpar a parede e tudo, a gente vai retornar via ficha manual, sistema manual, até que se restabeleça a situação informatizada. Mas tem alguma perspectiva de início aqui da limpeza, da volta do atendimento? A limpeza já está sendo providenciada, a equipe de limpeza do hospital, que a supervisora da JMT já providenciou, já está providenciando as pessoas para vir, um mutirão, na verdade, para fazer, e os próprios funcionários também estão envolvidos nessa situação. Então, daqui a pouco, com certeza, isso é evidente e lógico que não tem como voltar as doações diante da situação que está agora à tarde. Vamos trabalhar e ver o que a gente pode fazer para amanhã de manhã. Já contatei o pessoal para vir, os eletricistas, porque o Corpo de Bombeiros orientou que eles têm que fazer uma revista no setor, nos pontos elétricos, para poder ligar a chave geral. Quanto ao sangue em estoque, já está sendo providenciado para que a gente não tenha percas no sangue em estoque, porque eles têm que estar armazenados corretamente e de forma adequada na geladeira, como nós estamos sem energia, mas as geladeiras já estão sendo providenciadas que sejam ligadas às mesmas. Então, quanto à distribuição de sangue para pacientes, então essa parte não será comprometida, porque temos sangue em estoque bastante. Entendi. Os bombeiros foram ágios, agiram rapidamente? Deu tempo? Muito, muito rápido. Se eles não tivessem chegado rápido ainda, será que ainda estava... Com certeza, né? A proporção ia ser bem maior, mas eles foram muito ágios. Logo, eles são muito próximos daqui e foi uma coisa bastante rápida. E conteram logo, fizeram a contenção do fogo. Pronto, Emanuel. Luciano, que ele é coordenador administrativo aqui do Hemocentro, pôde nos dar mais detalhes do acontecido aqui hoje pela manhã, nesse incêndio, né? Que deu grandes percas à instituição e a gente aguarda mais detalhes aí da perícia, né? Como os bombeiros nos repassou. E a TV Alto Oeste fica ligada aqui nos últimos acontecimentos. Estamos aqui com o seu Emílio, ele que trabalha aqui em frente ao Hemocentro. Seu Emílio, bom dia. Bom dia. O senhor vai nos dizer um pouco sobre o que aconteceu, como o senhor se deparou, se tinha pessoas aqui, e como o senhor viu a situação do incêndio aí hoje pela manhã? Realmente, a situação aqui foi difícil. O povo se aglomeraram bastante. Era uma correria, ninguém sabia explicar nada. Tudo com medo de explosão. Então, a correria era grande aqui. No momento em que houve um incêndio, muita fumaça, uma fumaça preta, muito tóxica. Então, eu acredito que o povo tinha razão mesmo de sair correndo porque não conhecia realmente a situação. Claro, não tinha conhecimento de fato do que era a causa do incêndio, né? Perfeitamente. Não tendo conhecimento, é lógico que você vai se afastar, porque não tendo conhecimento pode causar uma explosão e ser prejudicial. Mesmo a fumaça para a saúde, mesmo a explosão pode causar grandes danos à saúde. A fumaça aqui, como o senhor pode nos dizer, era muita fumaça alta? Era muita fumaça no começo. Antes do corpo de bombeiros chegar, a fumaça começou a aumentar. Quando eles chegaram aqui, já era muita fumaça espalhada por todas as salas. E mesmo saindo para fora, uma fumaça muito preta, muito tóxica. Realmente ali dentro, quando a gente adentra o recinto, olha, a gente ainda está um pouco sujo, né? Ainda de coisas caindo o teto, que segundo informações de funcionários, está comprometido o teto. Com certeza. Então, eu acredito que o diretor vai liberar o povo para ninguém ficar aí, porque com essa fumaça tóxica, eu acredito que alguém pode ter alguma crise alérgica. Obrigado, seu e-mail de bom dia para o senhor. Pois é, Manoel, isso é uma realidade triste, como a gente viu aí dentro, né? Muita, muita fumaça aconteceu, muitos estilhaços ainda lá dentro, teve a correria, muita fumaça. Graças a Deus, ninguém ficou ferido, os bombeiros agiram com rapidez, e a gente vai acompanhar os últimos detalhes da perícia aí, né? Como os bombeiros nos falaram. Ainda sujos, tanto eu como nosso câmera Arthur, né? Devido aos estilhaços ainda, o estrago que está lá dentro, né? Quando o vento realmente suja tudo ainda, devido ao queimado. Mas é isso. Com imagens de Arthur Massena, reportagem de Paulinho Rocha, para o programa Emmanuel Henrique, na TV. TV Alto Oeste, conectada com a região. Moral Música 哨ась Em Música A CIDADE NO BRASIL